Bom gente, chegamos aqui ao Winter Park O lugar parece de conto de fadas O lugar parece de conto de fadas A estação de esqui aqui, pertinho de Denver Uma hora de Denver Vou dar algumas dicas para vocês Para quem quer aprender a esquiar Primeira dica, as roupas Jaqueta e calça Você tem que comprar Tem que ser calça impermeável e jaqueta impermeável Específica para a esqui, não adianta tentar improvisar Outra coisa importante Você tem que se vestir em camadas Então tem uma primeira camada Depois tem uma segunda camada Caso esteja muito frio hoje Por exemplo, está 10 abaixo de zero aqui Então tem que usar a segunda camada E a terceira camada é a jaqueta em si Tem que ser impermeável e contra o vento A propósito desse cansa que eu falei Nós estamos a quase 3 mil metros de altitude Então você brasileiro que está acostumado ao nível do mar Tem que ter um certo preparo físico Ou ir devagar aqui para ir se aclimatando É o que eu estou fazendo Gente, eu estou agora na Village Rentals Que é a loja de aluguel de equipamentos de esqui Aqui do Winter Park Alugando as coisas para fazer a primeira aula Completa da minha vida Outra coisa que você não deve esquecer nunca É o protetor labial Faz muito frio e racha o lábio galera E também protetor solar Porque faz sol na montanha E é isso então Vamos para mais uma aulinha Olha que dia bonito O lugar é lindo galera O lugar parece Sério, parece treino de conta de fadas É lindo demais É um clima muito gostoso aqui em Winter Park Olha pessoal, uma dica insider aqui Para quem quiser para Winter Park e quiser ter aula É só para ter aula com o Kevin Aquele ali, o grandão Cara, é muito gente boa E super compreensível com os iniciantes como eu A temporada de esqui Ela vai de final de novembro até abril E o que é bem legal é o seguinte Se você tem criança, se você tem filhos Olha, tem escolinha especialmente para criançada Pessoal, estou voltando para a minha primeira aula de esqui Aqui em Winter Park Não é difícil É bem divertido Mas olha, 3 mil metros de altitude E não é fácil para nós brasileiros Tem que se aclimatar antes Está doendo tudo que é músculo aqui Mas é legal Então gente, fim de viagem Muito legal aqui as estações de esqui do Colorado Principalmente essas que fazem parte do Icon Pass Procura lá no meu blog No viajandoporesport.com E toda a explicação sobre o que é o Icon Pass E se passa que vale em estações de esqui Do mundo todo Dá um monte de vantagens Dá descontos Sem contar a questão mesmo De você usar os meios de elevação das estações Enfim Pesquise sobre o Icon Pass Antes de viajar para fazer esqui Porque vale a pena Valeu galera Tchau